E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, serem bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block C-Deuses. E galera, hoje eu tô aqui na base do time Black junto com a Aline Black e com o Klaus Black, beleza galera? Opa, tudo bom, Bruno? E aí? Então, olha, a gente acabou aqui de terminar o vídeo do Inê e ele já virou o God Ritual, né? Ou seja, ele tá bem forte e eu não sei você, mas eu não quero ficar muito pra trás não, principalmente porque a gente sempre sai numa batalha com o Inê e ele pelo visto tá tomando a melhor e eu não quero ficar muito pra trás não, então eu quero ficar mais forte. Então, olha, nos outros vídeos de vocês aí, a gente andou treinando a saga e também andou treinando aqui nessa sadinha extremamente especial, né? E, olha, eu já tô com 17 milhões de TP, só que eu vou ter que gastar isso no Kisense, 15 milhões vai pro Kisense de qualquer forma. Caraca. É, é meio triste porque vai ir bastante no Kisense. Mas, eu também tava querendo ver de deixar o meu Superform no Super Saiyan em 3, porque eu tô vendo que, mano, uma vez eu fui no Babidi e eu encontrei o Bruno e o Goten lá. No Babidi? É, no Babidi e eu tava lá. Pelo visto é realmente verdade, a base deles fica perto do Babidi, pelo menos é o que parece. Me falaram exatamente onde que é a base deles. Exatamente? Passaram a coordenada? Exatamente. Não, não a coordenada, mas eles falaram que é lá no negócio do Babidi e tem aí, tipo assim, é duas, como se fosse montanhas, mais ou menos, de pedra, pedregulho, certamente. Ah, eu acho que sim. E tá lá. A gente pode pensar em invadir a base deles ou dar uma avisada lá. E falar pra gente tomar cuidado, pra gente, quando a gente for lá, a gente não, tipo assim, eles seguirem a gente pra nossa base. É. Me contaram. Olha, duas, cara, dá um. Me contaram que eles têm, tipo, várias bases, assim, tipo, semeado pelo mapa. Sério? Olha, pelo que eu entendo, o Mace é a pessoa que geralmente fica responsável por organizar coisas de base. E conhecendo o Mace, porque, bom, na última guerra eu e ele eram meio que os estrategistas dos dois times, eu sei que ele provavelmente vai pedir pra eles costurarem uma base em cada planeta. Então, eu acho que eles têm essa na Terra e deve ter uma em Namek também. Então, é bom que quando vocês vão pra Namek não fiquem andando por aqui nem idiota, sabe? Fiquem bem de olho, vão tomar cuidado com o que o Mace vai fazer. Tá, e eu vou treinar aqui já, vou voltar pra fazer minha saga, porque eu tenho que derrotar o Jiren agora. Vou, eu vou fazer a minha também. Eu também, tô indo aqui no processo. Nem sei onde que eu tô, deixa eu ver. Ah, Goku e Vegeta da saga... Não faço a mínima ideia. Hum, tá, não tô conseguindo achar o Jiren, não tá spawnando. Que estranho. Tá te saindo pra ver se ele spawnou. É a mesma coisa comigo. O Jiren não spawnou pra você? Não, Jiren, os outros. Ah, às vezes é por causa de uma caverna que tem embaixo, por isso que eu tô me afastando pra ver se ele despawnou e eu consigo spawnar ele de novo. Tá, eu quero mais TP pra poder me transformar e pegar o que sense ainda, que vai ser muito importante. Achei um. Achou um que? Eita! Um bichinho aqui. Um bichinho? É. Um NPC. Um NPC. Tá, eu não consigo ver o Jiren, é bem legal isso aí. É que, tipo, ele é uma raposa, então é literalmente um bichinho. Ai, ai, maravilha. Eu não consigo ver o Jiren agora, o que eu faço? Não tem como continuar. Eu não consigo ver os outros. É. Eu não consigo ver também, não. Lá vem ele bergando. Eu vou voltar lá pro Rock Byman, porque... Pelo menos lá não tava bugado, eu tava conseguindo fazer a saga lá de boa. Então, eu vou voltar pra lá. Hum... Na real, eu acho que é mais que serve. Pode ser alguma coisa a ver com o servidor, mas sei lá. Eu vou voltar aqui só pra ter certeza, né? Bom, eu vou pra cá. Eita, vou ficar aqui em cima. Acho que aqui em cima dá pra chipar no Jiren, pelo menos. Legal, ele não vem. Tipo, não dá pra chipar no Jiren aqui. Ele não gosta de você, mano? Não, ele me odeia. Ele tem medo de mim. Sério? É. Tá, então eu não vou ter que ir pra plataforma Cialese e comprar logo o Kisense, mano. Porque é isso. Ou eu pego a transformação. Acho que eu vou pegar a transformação primeiro. Tem TP já? Tenho, tenho TP. Deixa eu ver aqui. Tá, agora é o Super Form. Quanto que é o Super Saiyajin 3 mesmo? É no 9, né? Eita, pior que eu não sei. Por aí. Não, não, não. No máximo, não. Deve ser uns... Um... Não sei se você tá em qual, 4? Eu tô no 2. Não. Ah, transformação? É. Saiyajin 2 que ele tá. Calma, eu já vi. E acho que é a transformação 1. Não, não. Eu já upei um pouco mais a minha transformação. Pânia, você tem que ocupar também um pouco no meu... Qual é o nome? Tem que ocupar um pouco do meu... Potent Unlock. Deixa eu ver aqui. Ah, eu também tenho que fazer isso. Tá, eu tô na 7. Nossa, na 7? É, deixa eu ver. Deixa eu tentar me transformar agora. Tá, tô no Super Saiyajin 1, 2 e 3. Tá, já virei 3. Boa. É, consegui já. Boa. E sobrou 7 milhões ainda. É, dá pra upar o Potent Unlock. Vou tentar upar no máximo. Isso é bom. É, sem preço do Potent Unlock, tá? Então, vou apesar. Aqui. É, galera. Tô dando uma olhada aqui. Tô vendo minha saga, né? Eu acho que eu vou precisar... Ficar mais um pouco de vida, mano. É, a presença de vida é mais boa. Não de vida. A presença de estamina, na verdade. Mas é por causa que eu... Não, eu preciso mais um pouquinho de vida aqui. Porque tá difícil. Eu preciso de aqui. Eu preciso de aqui, sim. Aqui, no caso, SP. É, sim. Tá, eu tô apesar de SP também. Que estamina. Isso porque a minha vida tá quase em 100 mil já. Aí, eu consegui ver o Dirin. Tá quanto a sua vida? Minha vida tá quase em 100 mil já, pô. Tá quanto? Já tá aqui. Tá 93. Boa. A minha tem 70 ainda. A minha tá 93. Eu não tô conseguindo fazer a minha missão. Mas por causa do dano ou por causa da vida, não? Por causa do dano. Tá dando muito... Não, por causa de vida, né? Porque estão me dando dano. É, a minha eu consigo fazer, mas demora bastantezinho até. Deixa eu ver. Eu vou tentar matar o Dirin aqui. Agora que eu consegui spawnar ele, finalmente. Então, vamos ver. Eu quero testar a força do Super Saiyan 3, porque... Mano, o Super Saiyan 3 é bem mais forte que o 2 que eu tava. Então, eu quero ver agora se eu consigo aumentar. Você dá quanto de dano? 98 mil. Caraca. Então. Só que eu ainda tenho um TP aqui pra upar. Mas eu quero upar meu Potential Lock pro... Pelo menos pro 90. Eu acho que eu tô no 85. Deixa eu ver. Não. Não tô no 85, não. É, daqui a pouco eu consigo upar ele pro 90. Tá. Nossa, Maru. Essa transformação me arranca muito aqui, mano. É, mesma coisa comigo na minha primeira. Tava arrancando demais. Demais, demais. Eu vou ter que... Infelizmente, eu vou ter que upar um pouco o meu SPI. Não queria fazer isso agora, mas vai ter que fazer isso. Deixa eu upar um pouco o meu com também. Tá. Acho que agora foi. Deixa eu ver. Nossa, calma. Meu aqui quase acabou. Tá, vamos ver. Nossa, o Super Saiyan 3 consome muito no meu aqui. Eu preciso upar muito, muito do meu SPI mesmo pra eu poder transformar ele à vontade. O 2 já consigo ficar nele tranquilo. O 3 já não tô vivendo muito tempo. Mas talvez seria porque também o Jiren tá me batendo. Aí arranca um pouco no meu aqui, querendo ou não. Não tem que ver isso. Tá, deixa eu ver aqui. Eita. Nossa senhora. Caraca, mano, o PC não morre, galera. Você tá em qual? Você tá com ou pouco STR ou não tá com muito... Muita estamina. Você tá com quanto de dano ali? Ah, eu tô dando 55 mil, 209. 55 mil? É. Que NPC você tá? Ah... É um Goku e um Vegeta aqui, mano. Ah, lembra que tá um pouco depois da... Da Saga do Céu, do Majin Buu, só. Aham. Sim. E aí eu terminei a Saga do Majin Buu. Então, ela tá na Saga Super. Daqui a pouco eu vou enfrentar o Freeza de novo, eu acho. Ou já enfrentou ele. Ah, nem. O Golden? Ele é fraquinho. É, então, não, mas é por causa do Exército de Freeza que ela não vai querer ver. Ela odeia, odeia o Exército de Freeza. Ah, não, vai ter de novo. Vai, vai ter de novo, olha que legal. Ah, eu odeio isso. É, todo mundo odeia. Tem muito exército. Acho que o Saibamans são até mais chatinhos, viu? Porque são várias. O Exército é mais chato. Voua e ataque de kill. O Saibamans não faz nada, pô. Não, mas você mata o Hit. Ah, mas o Saibamans também você mata o Hit. Não, mas o Saibamans não voa e taca... Ataque de kill. Eles não fazem. Não, mas pode ser muito. O outro também é muito também. Só que eles voam, atacam ataque de kill e isso aí, tipo... Mano... Mano, a visão fica horrível. Ah, o Saibamans é mais suportável. Até porque a gente tava no início da saga e era muito bichinha. É mais suportável. Ué, não tô entendendo. Olha, consegui aqui 2 milhões de TP e já tô na saga GT. Consegui derrotar o Jiren. Tá, então agora... Eu tô derrotando ele agora, velho. Tá derrotando o Jiren agora? Uhum. Boa. Tô roubando um pouco mais meu compo, porque eu tô percebendo também que minha stamina tá acabando muito, muito rápido. Eu queria que ela parasse de acabar tão rápido assim. Ai, aí tá. Sim, a melhor é a minha também. Mano, eu tô percebendo uma coisa muito importante pra gente. Se a gente, tipo, por mais que não poda treinar, é, depois que, tipo, acaba o negócio, o vídeo e tal, eu acho que não tem nenhuma regra falando que a gente não pode ficar parado, né? Tipo, só parado, sem fazer nada. Só parado. É. Porque, tipo, eu tô percebendo que quanto mais tempo de ficar parado em local, mais esferas do dragão disparam nesse local. Aqui, ó. Achei outra. Achei duas do meu lado. Isso é bom. E onde vocês estão? Eu tô lá na nossa base. Só no meu inventário já tem 5 esferas do dragão, se tem noção. Mais duas, a gente pode reviver mais alguém, caso alguém morra. E é provável que aconteça. Deve ter lá no baú, com certeza. E a gente tá focando muito nisso de... Eu deixei 7 lá. A gente tá focando muito nisso em batalha entre a gente. Isso não tá pensando em uma coisa. Querendo ou não batalhar entre a gente, é bom pra gente ter nosso poder de treinar. Mas é ruim porque a gente gasta o Senzubim. Olha ali no primeiro lado. Eu vi que tem uma Dinamec lá também. Então, tem a Dinamec. Seria bom a gente voltar pra Dinamec, ou fazer uma base em Dinamec, pra poder pegar a esfera do dragão Dinamec, e poder fazer 3 Desejão ao invés de 1. É, ia ser muito bom. E também porque lá, tipo, tem carne de dinossauro, né? A vontade, porque tem muitos dinossauros. Tô na saga GT. Cheguei. Na saga GT, boa. Acabei de derrotar o primeiro NPC dela também. É o Baby? É, agora é o outro Baby que eu tenho que derrotar. Nossa, tem o Ozaru também, eu acho. É pra ter. É o Baby e o Ozaru, mas depois de um tempo. Nossa, o Baby é bem fraquinho. Ele é bem tranquilo, pô. Não tem muito pra se preocupar nele, não. Calma. Eu tenho que pôr muito no meu aqui, cara. Caraca. Não, fracos todos são, né? Mas tem os que demoram mais pra morrer que o outro. É, então. É esse que é o problema. A vida deles. Porque a nossa história não tá acabando muito rápido. Eu vou dar uma sorte no meu STR. Eu tava matando NPC de alguém, porque o meu não era. Que NPC que era que você tava matando? Eu não vou passar a mínima ideia. Se for uma raposa... Não era, a gente não era uma raposa. Eu sei que era um negócio muito forte. Eu sei que o meu não é, porque o meu eu matei lá e não deu nada pra mim. E aí eu spawnei aqui de novo. Isso aí pode ser um bicho senso, era o meu. Era o seu, então. Era o Jiren. Meu Deus, ela tava matando o Jiren. Ela tava matando o Jiren. Caraca, Lini. Tá, deixa eu ver aqui. Agora tem que derrotar o Baby Goten. Ah, o Baby Goten. Ah, é Goten, né, mano? Não aprenda a ameaça. Ele tá meio bugado aqui pra mim. É. Tá meio... Ele tem uma cor meio exótica aqui pra mim, beleza? E pra você. Ou... Baby Goten? Vou ver já. Calma aí. Só vou aumentar mais meu compo. Eu tava me entrando e agora... Eu acho que, assim, a gente já sabe um pouquinho de como é que tá o time de lá, né? Eu tô pensando em invadir a baseira, agora que já sabem. E o Baby Goten tá todo estranho. É. Invadir a base deles? É, eu acho que é bom de invadir a base deles depois. Mas calma. Vou tentar aqui derrotar o Baby Goten. Pelo visto, eu não vou conseguir o QSense agora, porque, tipo, é 15 milhões de DP que precisa. E, tipo, eu não tenho 15 milhões. Eu gasto em outra informação. Oh, 15 milhões é bastante coisa. É, bastante. Eu vou precisar bastante, tipo... Treinar depois no vídeo de vocês, porque vai ser isso a ideia. Sim. Só quero ver até esse Baby Goten logo aqui. Porque, tipo... Mano, dando ele não dá. Ele tem bastante vida. Mas é aquilo, né? É só o chato mesmo. Ah, eu sou o lado do Freeza. O lado do Freeza só não vai perder a nossa base, pelo amor de Deus. Eu não sei nem onde é que é a nossa base. É, aqui do lado. Ah, tá. Eu tô ali pra longe. Vou pegar a Narny aqui, por favor. Ah, deixa eu derrotar ele aqui. Ah, então, Cláudio, você que é arcosiano... Na Mech é meio que o lugar que você se dá bem, né? Porque, bom... Na história toda, é um arcosiano que destruiu na Mech. Então, seria bom se você fosse pra lá, tal, mandar em tudo. E fizesse meio que uma outra base pro Team Black lá, pra gente poder pegar a carne de dinossauro e a Esfera do Dragão lá. Beleza, aprendendo. Porque, por mais que a gente mora em bioma de, tipo, dinossauro, tal, de bioma de Durstony, é bom a gente ter outro lugar pra pegar a carne de dinossauro. Porque aqui não esparam tanto quanto lá. Sim. Nada supera lá, né, mano? Lá é a terra do Gino. É, lá tem muitos dinossauros, muita esfera. Trinta soldados. É, eu falei... Boa sorte, guerreira. Eles vão voar e vão soltar aquele aqui. Boa sorte. Não se queriam forte, mas são chatos. É, são muito chatos. Eles morrem de que eu... É pra morrer, não é? É muita coisa. Caraca, essa chuva não acaba nunca, hein, mano? Tá chuva de verão, só confia, Brenão. É, então, tá. Vamos ver aqui. Deixa eu derrotar aqui esse... Ai, pior que a Mech também tá acabando muito rápido. Tipo, eles não tiram a vida e tal, mas a Mech também acaba muito rápido. Mas eu acho que eu já matei quase todos. Tá. Tá, derrotei aqui o Baby Goten. E deixa eu ver aqui... Tá. Agora eu tenho que derrotar o Baby Goten e o Baby Gohan, mas deixa isso pra depois. Então, agora já... Meu vídeo já tá muito grande. Eu vou deixar pra fazer a saga no vídeo de vocês já agora, então. Então, é isso aí. Vamos lá agora, porque... Nossa, só tem muita coisa pra fazer ainda. Bora. Tchau. Tchau.